Fala pessoal, beleza? Esse aqui é o Nego Viaja por aqui, mais um videão pra você. Aquele cara que gosta de comprar coisas importadas, principalmente tênis, né? E fica pensando, tá, mas qual o meu número, hein? Como que eu descubro meu número? Que número que eu uso? Ah, ou dá um chute e quando vai colocar no pé, dá aquela encrenquinha. Isso acontece bastante pra quem compra fora do país ou produtos importados. Sendo assim, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, que vai mais uma dica do Nego aqui, que já sofreu com isso, beleza? Então, vamos nessa! Bom, se eu não soubesse meu número, na hora de comprar, eu com certeza ia pegar um tênis, né? Ia colocar no pé, no pé que eu digo assim, embaixo, e falar, pô, é mais ou menos isso aqui. Tem um ponto diferente aí, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, mas um dos primeiros passos que eu faria seria esse. O segundo é pegar outro tênis e ir comparando. Coloca um do lado do outro e fala, bom, vou experimentar esses aqui, né? E o terceiro é sentar e experimentar mesmo, né, Gui? Mas é de boa pra experimentar pros Estados Unidos? É, super de boa. Lá, assim, você chegou... A vantagem é que não tem os caras que ficam lá já chegando, Oi, você vem, posso te ajudar, não sei o que, não. É, hello! Você abre a porta e você faz assim, é do caixa, hello! Né, tipo, se vira aí que a coisa me fala. Então, tem muitas lojas que os tênis ficam nas prateleiras. Então, pega um tênis, mede um pouquinho com o seu e sai experimentando aqueles números. Certo, essa é a dica. E pode experimentar de boa. Todo final de prateleira, normalmente, tem um banquinho já pra você sentar. Senta ali, experimenta, que não vai ter. Eu acho que é o melhor cenário pra você não comprar e depois se arrepender. É, eu acho que o maior problema é justamente esse. Vai ficar com vergonha de experimentar, porque eu acho que... Eu queria, a primeira vez, eu queria com vergonha de estar numa loja nos Estados Unidos experimentar ele sozinho. É, mas não precisa. Tem lojas que você é atendido, realmente, pelo cliente, pelo cara que trabalha na loja, né? Nesse caso, é um pouco mais difícil. Sabe por quê? Não adianta você pensar em centímetros. Não adianta pensar nisso, porque o cara não manja de centímetros lá, ele manja de polegadas. Então, ele não vai saber te ajudar muito bem. Você fala, ah, tem tantos centímetros no meu tênis. Por quê? Tá genito. Sim, pois é, é assim. Então, eu sugiro você ir primeiro numa loja que você possa pegar os tênis e experimentar e depois você vai na loja que você pergunta, porque você vai ter o número exato que você gosta. É uma dica, vai no Walmart, qualquer lugar que você for lá, experimente um tênis qualquer, ele já sabe mais ou menos o seu número, tá? Já fica aproximado, pelo menos, né? Vai no Walmart, essa é a dica. Agora, o problema é o seguinte, se você for comprar online, aí ficou um pouco mais difícil, gente. Você tem, então, um parâmetro de numeração para comprar online e tem umas diferenças de tênis esportivos e não esportivos. Existem alguns parâmetros de tênis lá que eu, particularmente, nunca usei, tá? Mas eu já vi, mas nunca usei. E tem pessoas que dão muita atenção para isso. Eu prefiro experimentar, mas se você vai comprar online, essa dica é muito importante para você, tá? Que é o seguinte, tem a letra N, né? Que é o mais apertadinho, que ele não é tão largo. O M é o médio, que ele não é nem muito estreito, nem muito largo. Aí tem o W, que é largo. O W já é um pouco mais largo, o tênis já fica mais solto no pé. E o WW é o tênis relaxado de skatista, entendeu? É o WW. Então, de acordo com a loja que você vai, na caixa tem essas letras indicativas. N, M, WWW. Certo? Essa é uma dica para você ver a largura do tênis, não o comprimento dele, tá? Mas também tem outra questão que é as marcas, né? Porque varia o número de cada marca. Muito, por exemplo, se você pegar um Adidas, normalmente é o seu número mesmo. Meu caos 43, que seria correspondente ao 11, tá? Na Nike, por exemplo, eu compro o número 12, que seria o 44. Por quê? Eu gosto de tênis de basquete. Então, esses tênis foram feitos para as pessoas jogarem basquete. Ou seja, para correr na quadra, o tênis apertado para ele não sair do pé, ele ainda amarra a força. Porque ele tem que ter, realmente, o tênis tem que ficar bem firme no pé. Normalmente, tênis de esporte são assim, né? Tênis de corrida, um pouco menos, mas são assim. Então, os da Nike, eu sempre compro um número a mais. Um número a mais, tá? Adidas, não. Compro no meu número mesmo, o número 11. Se eu ficar na dúvida, em algumas lojas, a vantagem dos Estados Unidos, Gui, é que eles têm o 11,5. Então, eu pego o 11,5 e testo. Então, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12. Aí, do 12,5 para cima, já é pezão. Aí, eu nunca experimentei. Mas lá tem tênis. Eu já vi tênis 50 lá. É gigante. Pé grande mesmo, também tem lá. Aí, os Estados Unidos é pró nisso, em ter roupas e tênis para todo mundo. Tem algumas formas de tênis. Que o feminino, 35, é 6. E o masculino, mesmo o número 35, é 5. Então, assim, eu estou falando de números pequenos, tá? Mas isso acontece. Então, tem que tomar cuidado com a marca e com a forma do tênis. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu estou com um Adidas, ó. Um Adidas número 11. 11, esse tênis aqui. Trouxe de lá, tá? Comprei lá. Número 11. Só que ele é de tecido. Então, ele é largo. Apesar de ele não ter aquela letra que eu expliquei, os tênis de tecido, normalmente, são mais confortáveis. Então, você pode usar, de repente, um tamanho um pouco mais largo. Aliás, o seu próprio tamanho, não precisa comprar maior. Porque você não vai ficar muito largo depois, tá? Porque ele também dá aquela laceadinha. Então, o número 11, para mim, da Adidas, serviu muito bem. Agora, eu vou te mostrar um outro que eu comprei esses dias. Que é esse aqui. Comprei esse Night Jordan aqui. Número 12. Ó. Tá? Você vê que eu não estou mentindo. Número 12. Por quê? Esse Night aqui, ele é um pouco firme em volta aqui, ó. Ele tem um couro em volta. Apesar de ser tecido em cima, ele tem um couro em volta. Então, ele dificilmente vai lacear. E é tênis para jogar. Então, ele é já estreito. Tem que ser um número maior, tá? Tênis de couro, a mesma coisa. Couro, se você ver qualquer tênis, assim, com um tecido que não é tão flexível, sempre compra um número maior, tá? Ó, outro exemplo aqui, tênis de couro, esse aqui é muito vendido. Esse aqui é couro em cima, couro em todos os lados. Então, número 12 também. Porque se não for 12, vai ficar bem apertado no seu pé, tá? Principalmente esse tênis de esporte, como eu disse, tá? Tênis de esporte, basquete, qualquer jogo assim. Se você não comprar um número maior, você vai sofrer. Na dúvida, é melhor que ele fique um pouco maior do que apertado. Apertado você não vai conseguir usar, né? Um pouco mais largo você consegue. Para comprar na internet, principalmente, está na dúvida, compra ou meio número a mais, que nas lojas que vendem o 11, vende o 11,5, né? Ou 12, compra um número a mais. Nesse modelo de tênis. Se for tecidão em cima, o seu número é suficiente. Agora, sapato, aí complicou. Quando você fala de sapato, sapato social, sapato de salto para mulher, feminino, a minha dica é sempre experimentar. É difícil você acertar um tamanho online. Então, ou dê prioridades para a loja que você pode devolver, que tem muita loja hoje que aceita isso. Você compra, experimenta e devolve caso não sirva. Isso é uma vantagem. Ou compra no seu tamanho ou experimenta. Não tem jeito, Gui. Sapato é um negócio muito complicado para acertar o tamanho sem experimentar. Porque, às vezes, o pé, acho que a gente é gosto, né? E é muito diferente. Imagina o sapato feminino, que às vezes pega no dedinho ali e já era. Você não usa. Então, a vantagem é você poder devolver ou realmente dar sorte de servir, tá? Social é complicado. Principalmente couro, couro legítimo, plástico. Tem muitos tecidos e formatos de sapato aí que incomodam. Se não for do tamanho correto, você não vai conseguir usar. É, eu já trouxe tênis, mas eu sempre faço essa tática. Ou meio número a mais, ou um número a mais. Porque aí não tem erro, sabe por quê? Já aconteceu de comprar tênis para criança. Criança cresce muito rápido. Aí eu falo para a mãe, qual que é o número dele? 35. Aí eu falo, tá, então é 5. Só que eu vou levar um 5,5. Entendeu? Ou um 6. Porque, às vezes, você chega com o presente, 6, e ela fala, ah, ficou grande, mas ano que vem ele usa. Ou daqui a 6 meses usa. Para criança é fácil. Para adulto, eu só levo se a pessoa já tiver um tênis americano aqui. E eu perguntar, qual que é o número? Ela vai falar, ah, 11. O meu tênis é 11. Ah, o que vai trazer é do mesmo tecido, né? É, então é 11. Ah, não. O que vai trazer é todo de cor. Então, eu vou trazer 11,5 ou 12. O que tiver, eu trago. Para não ter erro. Porque depois vai trocar um saco e a pessoa fica com aquela cara. Você faz o favor de trazer? E a pessoa ainda fica, tipo, ai, não serviu. Ai. Como se a culpa fosse sua. Eu não fiz o tênis, meu amigo. Desculpa, o tênis foi feito pela Nike. Entendeu? Mas tem isso. Briga com eles, né? Mas é isso, gente. Então, fica esperto no tamanho. Para presente também. Para criança, sempre traz um meio número a mais ou um número a mais. Aí não vai ter erro. Infelizmente, não tem forma de calcular. Não tem mágica. Não tem mágica. Ah, calcula. Usa aqui o seu antebraço, que é do tamanho do seu pé. Legal, tá bom. Mas eu não vou levar o antebraço de alguém comigo, né? Então, o meu não adianta muito. Aí, o primeiro teste pode ser. Você pode pegar uma empresa prateleira. Colocar aqui e falar, pô, beleza. É mais ou menos isso aqui. E começar a experimentar, né? Ou pedir para alguém. Se você não souber também, o vendedor vai te ajudar com certeza. Porque ele quer ganhar o dinheiro dele. Então, fala para ele, ó. Eu não sei. Não sei. Ele, no máximo, vai pedir seu tênis. Vai lá medir com algum e vai trazer um tênis do seu tamanho. Então, você não vai passar sufoco, tá? Não comprando, comendo. Essas coisas lá, você não passa sufoco. Sempre dá certo. Certo? Tá, tá tudo certo. É, é. E no online, é sempre confiar na medição, gente. No online, normalmente, tem as tabelas online que faz o depara. Nos sites americanos, não tem. É o tamanho deles, né? Porque eles não pensam, ah, vou vender para o brasileiro, vou ter. Mas no meu site tem. Entendeu? Porque eu pensei nos brasileiros. Lá vai ter todas as explicações com as tabelas comparativas. A gente colocou uma tabela até por marcas e por centímetros do tamanho do seu pé. Quanto que seria? Então, antes de comprar o seu tênis, se tiver com alguma dúvida, entra no nosso site, confere lá, que a gente já te ajudou nesse sentido, porque a gente já sofreu com isso. Se ainda assim você falar, Ezequiel, meu Deus, nego, eu estou aqui nos Estados Unidos, não lembro o tamanho do meu tênis. Manda um inbox no meu Instagram. Ô nego, viaja no Instagram. Corre lá e manda um inbox, que eu te respondo na hora também. Eu respondo para todo mundo. Beleza? É isso, gente. Vídeo rápido. Tamanhos de tênis. Não esqueça mais. E corre lá para o meu Instagram também, me segue lá, que vale a pena. Beleza? Se você não gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você gostou, deixa o like também. Ou o contrário, né, Vídeo? Acho que eu me confundi. Acho que é se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o like também. Comenta aqui embaixo, que a gente vai melhorando os nossos vídeos. E se você quiser algum, fala, Pô, nego, eu tenho dúvida com outras coisas, com isso. Me fala que eu vou gravar um vídeo para vocês. Beleza? Valeu, falou, é nóis.